Meus caros amigos e amigas, muito boa noite, nós estamos aqui já para começar a nossa live, hoje dia de responder as perguntas que já chegaram pra nós, ok? Então, com alegria, com satisfação, nós queremos responder essas perguntas, ok? Mas vamos pedir a Deus que nos dê, né? Antes de tudo, a sua graça, sua bênção, para que a gente possa ter aí uma boa conversa. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vim, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis. Acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o teu Santo Espírito sobre todos nós, que tudo será criado, e renovareis a paz e da terra. Oremos, ó Deus, que instruísse os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazer que nós apreciamos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, nosso Senhor. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendita o fruto do vosso vento e Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. São José, rogai por nós, São Miguel Arcanjo, defendemos o comporte. em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito boa noite, meus caros amigos e amigas. Vamos fazer a nossa live sobre as perguntas e respostas, né? Com relação a nossa fé católica, ok? Eu gostaria de lembrar que são muitas perguntas, então não tenho tempo de responder com muito detalhe as perguntas. Sempre que for possível, eu vou indicar um livro, possa ajudar, né? No estudo dessas questões, tá certo? Muito bem. Primeira pergunta é da Aparecida, que diz assim, sempre rezei muito, mas minhas famílias estão com uma bagunça. Estou numa luta sozinha, muito cansada, professor, muito cansada mesmo. Estou digitando e chorando ao mesmo tempo. vontade de desistir de tudo, não sou nada e nem ninguém sem Deus. Muitas vezes sinto que ele me abandonou. Bom, Aparecida, em primeiro lugar, eu quero pedir às pessoas que estão acompanhando para rezar por você. Porque ela conta a situação difícil, dos filhos, da filha, etc. Eu estou encurtando a pergunta dela aqui, porque é muito longa. Na verdade, não é uma pergunta, é mais assim, um pedido de socorro, né? Mas a Aparecida não desista, Deus não te abandonou, não. Deus não abandona ninguém, não. Sabe? Essas coisas da vida, né? Acontece por causa das, todas as consequências, circunstâncias de cada pessoa, da decisão livre de cada um. Não desista, continue rezando, continue fazendo a sua parte. Faça a sua parte e fique tranquila. Entregue o resto nas mãos de Deus. Diga a Jesus, olha Jesus, eu vou fazer a minha parte, vou rezar, vou dar os conselhos que eu preciso. Agora, se os filhos não querem ouvir o seu conselho, se os filhos não querem seguir o caminho de Deus, fica tranquilo, espera. Lembra de Santa Mônica, que rezou vinte anos pela conversão com seus filhos. Uma coisa é certa, Aparecida, a oração nossa nunca fica sem resposta de Deus. A resposta pode não vir hoje, mas ela vem uma hora. Se você tiver confiança, se você tiver perseverança e humildade para esperar, Deus vai te socorrer. Na hora certa, Deus vai te socorrer. É a hora de Deus que não é a nossa hora. Então, por enquanto, sofra as demoras de Deus, como diz o livro do Eclesiástico, capítulo 2. Eu sei que deve ter muitas outras pessoas, também passando por coisas semelhantes. Não deixe de rezar. E não duvide que Deus está ouvindo a sua oração. E não duvide que Deus vai te atender. Agora, não marque hora pra Deus te atender, não marque o dia pra Deus te atender e não marque o jeito de Deus te atender. Isso é por conta dele. A nós cabe rezar, rezar e rezar e oferecer sacrifícios pela conversão dos nossos queridos. Entende? Até o último dia da nossa vida, se for preciso. E ficar tranquilo. Entende? Você percebe que sua família está uma bagunça. Vai rezando pra Deus colocar a mão no meio dessa bagunça. E Deus vai fazer alguma coisa. Pergunta da Dijanane. Dijanane coloca aqui quatro perguntas. Primeiro é o seguinte. Rezo todos os dias as quinhentas de orações reveladas da Santa Prista e tenho uma dúvida. A décima terceira oração é pelos profetas atuais. Não entendo esse pedido uma vez que os profetas só surgiram até o nascimento de Cristo. Poderia me explicar, por favor? Ô Dijanane, os profetas atuais são todos aqueles que pregam a vontade de Deus. Porque o profeta não é aquele que prevê o futuro somente. Não. O profeta é aquele que também anuncia a palavra de Deus, a vontade de Deus. Entende? Para a realidade dos tempos. Nós temos profetas, sim. Temos padres que são profetas, bispos, leigos, que pregam a palavra de Deus com autoridade, com conhecimento. São profetas. São esses profetas que, né? Santa Brista se refere a eles. Ok? Outra pergunta dela, o seguinte, por que Jesus foi para o deserto para ser tentado? Pelo seguinte, porque Jesus é o novo Adão. O Adão, nosso pai, primeiro pai, foi tentado no paraíso e foi vencido pelo demônio e o reino Deus se implantou entre os homens. Jesus veio para retirar o reino de Satanás e implantar o reino de Deus. Então, a primeira coisa que Jesus teve que fazer é enfrentar o demônio. Como Adão enfrentou lá no paraíso. Jesus é o novo Adão. Ok? Que vai libertar a humanidade que Adão perdeu. Então, ele vence o demônio no deserto para mostrar o seguinte, chegou o reino de Deus. Chegou alguém aqui que tem poder de libertar a humanidade. Ali ele começa a missão dele. Dali ele vai ser batizado e começa a sua pregação. É esse o sentido. De onde veio o costume de crucificar as pessoas? Esse costume era lá no Império Romano. Mas pelo que os historiadores contam, os romanos aprenderam isso com outros povos da região, né? Que faziam já sentido de crucificação, né? Povos ali das regiões. Os romanos foram dominando, né? O mundo inteiro. Então, havia povos que eles encontraram que faziam crucificação. Eles aprenderam com eles. Outra pergunta. São Joaquim e Santana tiveram mais filhos? A tradição da igreja disse que não. Só tiveram Nossa Senhora. Segundo a tradição, Santana era mistério. E ela fez uma promessa que se tivesse um filho ou filha, ela consagraria a Deus. E consagrou Nossa Senhora aos três anos do tempo de Jerusalém. É outra tradição de igreja em cima. Salomé era irmã de Maria? Não. Maria não tinha irmã. Tinha parentes próximos, né? Lá na mas ela aparece Maria de Cléofas, irmã de Maria. Na verdade, não era irmã, era parente, né? Depois, Tiago e Jor, o primo de Jesus. João, evangelista ou não? Talvez Tiago, né? Simão menor, Judas Tadeu, talvez fossem o primo de Jesus. Segundo, um historiador judeu chamado Ezezipo, do século dois, judeu, que fala que três dos apóstolos eram primos de Jesus. Parentes próximos de Jesus. Taís, no purgatório, como será nossa purificação? Nossa evolução até a santidade? Dependeremos apenas das orações, os que ainda vivem na terra, sim. A alma no purgatório, a igreja ensina que ela não pode mais conquistar méritos diante de Deus, porque acabou o tempo com a morte. Então, quem conquista méritos para as almas do purgatório, são as almas que estão na terra e as almas que estão no céu. Também o santo, também a Virgem Maria, intercedem pelas almas do purgatório para a sua purificação. Uma vez que seremos só espírito no purgatório, sem o corpo, como reconheceremos nossos parentes e amigos? Bom, eu não sei se no purgatório a gente vai reconhecer os parentes e amigos. Eu nunca li nada da igreja que fale sobre isso. O que nós sabemos é que no céu vamos ter comunhão com os nossos parentes e amigos. Mas no purgatório, como é um tempo de purificação, nós não sei dizer sobre isso. Nunca li nada na doutrina católica e sobre isso. Muito bem. Kátia pergunta o seguinte, a maioria dos santos relata que em sua vida tiveram muitos sofrimentos, grandes sofrimentos, angústias, perturbação. Com o meu anseio de ser do céu, tenho muito medo e receio da felicidade, ao mesmo tempo penso que posso estar ficando por isso. Me explica. Não, Kátia, não tem que ter medo da felicidade. Deus nos fez para a felicidade. Os santos se ofereciam a Deus os sofrimentos normais da vida, né? Juntavam com os sofrimentos as orações, as esmolas, os sacrifícios, né? É isso que deve oferecer a Deus. São Francisco de Sales dizia que a melhor penitência que a gente oferece para Deus é a aceitação dos sofrimentos que a vida nos impõe. Quem de nós não tem sofrimento no dia a dia? O próprio trabalho, né? O próprio, todos, todos sacrifícios que nós fazemos na vida nos santificam, entende? Então não tenha medo não, ofereça a Deus e aí nós estamos dando um sentido ao sofrimento. Todo mundo sofre. O que que é melhor? Sofrer com sentido? Oferecendo sofrimento a Deus pela salvação nossa e dos outros? Ou a gente sofrer sem sentido? É muito pior, né? É isso que a igreja nos ensina. Aqui em São Paulo valeu completo na minha carne. O que falta? A paixão de Cristo, do seu corpo, que é a igreja. Então, eu digo muito isso, né? Não perca uma gota de sofrimento. Não perca uma gota de lágrima, não perca uma gota de suor, de cansaço, perícia a Deus. E quanto mais difícil é a gente oferecer a Deus um sacrifício, mais valor tem diante de Deus. Claro, né? Quando o sacrifício é pequeno, o valor é pequeno. Mas quando o sacrifício é grande, por exemplo, você perde um parente, uma dor imensa, perdeu um pai, perdeu um filho, perdeu uma esposa, mas você oferece a Deus esse sofrimento com o coração sangrando, com o coração despedaçado, mas isso diante de Deus tem um valor muito grande. Você oferece a Deus sem revolta, ok? Sem reclamúria, sem blasfêmia, né? Como dizia lá o velho João, Deus dá, Deus tira, bendito seja Deus. Tem um valor imenso para Deus. É um momento de santificação para a pessoa. Silvânia, é errado não rezar o texto tradicional com as aves marias e contemplação dos mistérios do dia? Ô Silvânia, o texto de Nossa Senhora é para contemplar os mistérios de rezar as aves marias, senão não é o texto, senão você não não ganha as graças e indulgências anexas à devoção do texto. Para a gente ganhar as graças, indulgências, anexas no texto, a gente tem que rezar o texto, contemplando os mistérios, rezando as dez aves marias e o pai nosso que foi de cada dez aves marias. Simone, eu tenho o costume de rezar meu rosário todos os sábados. Se por acaso não der para rezar, posso estar rezando um terço? É válido? Claro que é válido. Se você não consegue rezar os quatro terços que é o rosário inteiro, se você rezar um terço só já vale muito, não tenha dúvida. Ok? Renata, como saber o limite entre quando estou tendo pensamento ou agindo pelo espírito humano, divino ou diabólico? Uma explicação para compreender melhor que ela pastar o evangelho, onde Jesus diz a Pedro que ele não tem pensamento de Deus e diz para Pedro, afasta-se, satanás. Renata, o que você pergunta é sobre o discernimento dos espíritos. É uma coisa que não é muito simples, não é? Santo Inácio de Loyola, lá nas suas seus retiros espirituais, Santo Inácio de Loyola, não é? Ele ensinava muito sua questão do discernimento, não é? Tem três tipos de espíritos que agem em nós. O nosso próprio espírito, o espírito humano, o espírito santo e o espírito diabólico. Nós podemos ser influenciados pelos três tipos, uma coisa, são coisas nossas mesmas, pensamentos humanos. Outros são coisas do espírito santo e outros do demônio. Qual é um discernimento que a gente tem? É o seguinte, sempre procurar comparar o pensamento que a gente tem, o sentimento que a gente tem com a palavra de Deus, a doutrina católica. Isso é muito importante conhecer a doutrina, porque se eu tenho um pensamento, se eu tenho uma moção que não bate com a doutrina católica, pode ter certeza que não vem de Deus. Ou vem de você, ou vem até do demônio, não é Deus? Se é uma moção, um pensamento que leva você ao pecado, quer levar você para o pecado, é claro que não é de Deus. Pode ser uma tentação da própria pessoa, uma tentação dos demônios. Então, nessas horas, sabe o que é melhor? É rezar. Sabe? Quando eu tenho uma tentação, um pensamento que eu não sei de se ele vem, eu começo a rezar. Eu gosto muito de rezar, assim, uma ejaculatória, por exemplo, ejaculatória que é uma oração curtinha que você fica repetindo, né? Por exemplo, ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a nós. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por mim nesta hora que recorremos a nós. Ou então eu olho para uma imagem, por exemplo, de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, e eu falo para ela, Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, socorrei-me na minha perpétua miséria. Entende? Você vai recebendo o socorro do céu. Aí você pode implorar pelos anjos, pelos né? Pelos santos. Sílvia, onde estávamos antes de nascer? Na barriga da mãe. Claro, não é? Deus começou a nos formar na barriga da mãe, mas não existimos, certo? Estou colocando isso porque a pergunta dela fala assim, Jeremias disse que mesmo antes de nos formar no vento materno, Deus já sabia quem eu era. Claro, Deus conhece tudo. Deus é que cria a nossa alma e coloca naquele embriãozinho. Então, Deus conhece tudo. Então, antes de nascer, éramos anjos? Não. Não éramos anjos, nós não existíamos. Tem nada a ver com os anjos. Deus cria cada pessoa que não existia, dando a ela um corpo de uma pessoa que nunca existiu e dando uma alma de uma pessoa que nunca existiu. não existe pré-existência de alma, ou seja, como se Deus sacasse de um depósito de almas, uma alma para alguém que vai ser gerado. Não. Deus cria uma alma nova, um ser novo. É isso que a igreja explica a nós. Josiana, porque existem padres tão vaidosos, se Jesus nos pede a humildade, bom, Josiana, eu não posso responder por isso. Entende? Aí cada padre é um padre, tem um padre que é extremamente humilde, tem um padre que não é tão humilde, né? Mas aí não dá para responder por ele, né? Eu penso o seguinte, um padre que é vaidoso, não sei, gosta de se exibir, ele falta para ele. Ele falta para ele meditação, falta para ele oração, falta para ele, talvez, mais humildade, né? Talvez seja isso, né? Marli, por favor, por favor, me explique por que a oração do Pai Nosso, fala Pai Nosso, que estás nos céus, céus no plural. O Marli, alguns teólogos dizem o seguinte, que há níveis, né? De glória no céu. Quanto assim que São Paulo fala que ele esteve no terceiro céu. O que será esse terceiro céu? Quantos céus aí existem? Não sei. São Paulo não explica o que é esse terceiro céu. Então, o que a gente pode entender é que nos céus há níveis de glória. O que é esse nível de glória? Todos estão satisfeitos, plenamente, mas cada um segundo a sua capacidade. A igreja ensina o seguinte, quanto mais a pessoa amou a Deus aqui na terra e amou ao próximo, mais glória ela vai ter no céu. E é justo. Aquele que foi salvo de última hora, se arrependeu de última hora, quem sabe passou a vida fazendo coisas erradas e vai para o céu, ele não pode ter a mesma glória em um santo, que a vida inteira se matou por causa de Deus, né? Às vezes, não foi até mártir, entendeu? Você entende? Então, quanto mais a pessoa viveu a santidade aqui na terra, mais glória ela vai ter no céu. Então, aí você pode entender com que níveis de glória no céu. Aí você pode falar de céus. Eu não sei se essa é a única explicação que existe, mas é a explicação que eu conheço. Se alguém souber de outra, passe para nós. Fabrício, por que o Espírito Santo se manifesta como uma pomba nas passagens do Evangelho? O Fabrício não é só como pomba, né? A igreja diz que o Espírito Santo, ele tem muitos símbolos, né? O fogo é símbolo do Espírito Santo. Há línguas de fogo que desceu sobre os apóstolos, né? O vento, né? É símbolo. Até que a palavra vento, no hebraico, ruá, significa espírito, né? Então, o vento significa o Espírito Santo. O dedo significa o Espírito Santo. O que Deus escreveu nas tábuas da lei e da irmã da lei com a mão do Espírito Santo. O selo é símbolo do Espírito Santo. A unção de óleo, porque o óleo penetra na pele. Então, a unção, o óleo também é símbolo do Espírito Santo. E a pomba é um símbolo, né? Porque a pomba é meiga, a pomba é suave, a pomba é bonita, uma pomba. Ela é o símbolo da paz, não é? A pomba, a pombinha branquinha é símbolo da paz. Então, é disso que o Espírito Santo também, ele é simbolizado assim. Bom, Emerson, poderia falar um pouco de Dom Estevam Betancur? Professor, eu pesquisei algumas coisas dele, um homem que amava ele, ele tem gíria de ratórica. E, nos programas de TV, não dava oportunidade para ele falar a verdade. Olha, Dom Estevam Betancur, meus irmãos, é um gigante. É um monge beneditino que morreu com oitenta e poucos anos. Se não me engano, morreu no ano dois mil e... Acho que dois mil e sete. Olha, ele publicou durante cinquenta anos uma revista chamada Pergunte e Responde a Deus. Eu tenho todos os números dessa revista dele. Eu fui discípulo dele, ele foi meu diretor espiritual durante mais de trinta anos. Olha que coisa interessante. Ele autorizou, por escrito, antes de morrer, que eu podia usar tudo o que ele escreveu e publicar o que eu quisesse pela nossa editora Cléodas. Tanto é que eu publiquei um livro, que eu chamei de Falsas Doutrinas, com mais ou menos cem artigos dele falando de cada falsa doutrina. Entende? Eu tenho esse documento guardado comigo. Por isso que eu tenho todas as revistas dele. E é uma coisa maravilhosa. Esse homem, ele sabe o francês, o inglês, o latim, o hebraico, o grego. Para vocês terem ideia, o livro da primeira carta dos Coríntios, na Bíblia de Jerusalém, que é traduzida direta do hebraico para o português, foi Dão Estêvido, tem que ser traduzido. Do hebraico. A primeira carta de São Paulo dos Coríntios. E era um homem, acima de tudo, espiritual. Eu diria, douto, sábio e santo. Uma santidade. Um homem que realmente merece ser carnalizado. Aliás, já abriram os beneditinos, já abriram o processo de verificação dele. Já começou. E se eu puder, eu quero ajudar. Muito bem. Daniel. Sou devoto de Nossa Senhora, exceto ajoelhar diante das imagens da sua... Certíssimo, Daniel. A gente não ajoelha diante da imagem de Nossa Senhora para adorar a Nossa Senhora. Não. A gente se ajoelha diante da imagem de Nossa Senhora para rezar junto com ela. Para, junto com ela, adorar a Deus. Você entende? Pedir a intercessão dela. O gesto de adorar não é um gesto de... Você vê, o Papa se ajoelha diante da imagem de Nossa Senhora. Não tem nenhum problema. Porque adoração, meus irmãos, não é uma questão de fórum íntimo. Entendeu? Não é uma questão de posição. É uma questão de fórum íntimo. Conceição. E como Nossa Senhora nos ama, ela intercede também pelas almas do purgatório. Professor, a Igreja ensina que intercede. Ela ensina que todo sábado, Nossa Senhora retira almas do purgatório. Porque sábado e sábado é o dia dedicado à Nossa Senhora. E nós devemos, sim, oferecer muitas orações à Nossa Senhora, sobretudo o Santo Rosário Terço, pelo sufrágio das almas do purgatório. Sônia, minha neta de quatro anos que perdeu o pai, meu filho, quando tinha um ano e dez vezes, fala muito dele, diz que ele está no céu e que vem abraçá-la nos lugares que ela vai. E que vem beijá-la quando dorme. Quando vê ele nas fotos e vídeos, diz que tem saudade, faz uma carinha triste. Bom, ela pergunta o seguinte, ele pode vir visitá-la? Olha, Sônia, a Igreja diz o seguinte, que raramente, raramente, a Igreja permite que uma alma do purgatório se manifeste. Não sei. O que nós não podemos fazer, o que a Igreja proíbe, é que a gente chame a pessoa que já morreu para vir aqui, trazer uma mensagem, trazer uma palavra. Agora, se por aprovação de Deus, autorização, uma alma aparece e muitos santos tiveram aparições de almas, isso pode acontecer. No caso da sua neta, é muito difícil dizer o que aconteceu. Aí precisaria ter um estudo psicológico, religioso, não é? Você, até de outras características, quer saber se realmente é uma coisa simplesmente dela ou se é uma coisa sobrenatural. É muito difícil dizer. Madalena, professor Felipe fala sobre hipnose. Meu esposo está estudando para ser hipnoterapeuta. Tenho medo que ele saia da doutrina católica. Bom, realmente, pode haver um risco para a pessoa querer usar a hipnose como se fosse uma coisa sobrenatural, mais importante do que a fé, do que a religião. A igreja não proíbe a hipnose, desde que a hipnose seja feita por uma pessoa competente, habilitada e autorizada. porque não se pode mexer com o inconsciente da pessoa de qualquer jeito. Então, a igreja não se opõe, desde que a pessoa tenha habilitação e tenha capacitação. Antônio pergunta o seguinte, para receber a indulgência plenária, poderíamos rezar pelo Papa, rezar um texto ou outra ação prescrita e depois confessar e comungar? Veja, a ordem das coisas não tem problema. Entende? O que é para ganhar uma indulgência plenária, nós temos que fazer quatro atividades. A confissão, a eucaristia, rezar pelo Papa e depois uma das quatro atividades que você escolhe. Pode ser rezar um texto em família ou meia hora de adoração ao Santíssimo ou meia hora de leitura bíblica meditada ou então a via sacra. É a quarta condição que você escolhe. Agora, a ordem aí não tem problema, pode ser uma antes ou outra depois, entende? Desde que se façam as quatro coisas, né? A pessoa pode ganhar a indulgência. Silvana, por que com tantas igrejas no mundo, tantos seguidores falando em Deus e ainda continua a haver tanta maldade no mundo? Mas, Silvana, é a miséria humana, é o pecado original, é a falta de fé, é a falta de oração, é a falta de as pessoas, você fala aqui, né, que com tantas igrejas no mundo, com tantos seguidores falando de Deus, mas e as pessoas que não vão à igreja? E as pessoas que não ouvem as coisas de Deus, que não rezam, que não abrem a Bíblia? O que acontece com essas pessoas? Acabam sendo influenciadas mais pelo mundanismo, pelos prazeres do mundo, pela riqueza, pelo poder, pela honra, pela glória. Acontece tudo porque falta Deus na vida das pessoas, essa é a resposta para isso, né? José Roberto, participei da missa tridentina e achei interessante como tudo nos leva a voltar nosso olhar para Jesus no Santíssimo Sacramento. Nesse sentido, tivemos uma perda com a missa dos dias atuais, onde muitas vezes se retira Deus do centro e coloca-se o homem da Roberta, a culpa não é da missa que o Papa Paulo VI autorizou. A culpa, se a missa não nos leva ao Santíssimo Sagramento, se a missa não nos leva ao sacrifício do Cristo da cruz que se torna presente no altar, a culpa não é do Conselho Vaticano II, a culpa não é do Papa Paulo VI, a culpa é de quem está celebrando a missa mal ou quem está participando da missa mal. Eu vou à missa todo dia e tenho uma devoção profundíssima ao Santíssimo Sacramento durante a missa. Na hora da consagração, eu me coloco ali diante do Calvário, o único e verdadeiro do Calvário, não é repetição, não é multiplicação, é presentificação. Adoro o Senhor ali em hóstia, hóstia, quer dizer, vítima oferecida em sacrifício à justiça divina, perfeitamente. Eu assistia à missa em latim quando eu era jovem, porque eu sou do tempo diante do Conselho, e assisto à missa hoje com a mesma devoção. O problema não é a missa, o problema é quem celebra e quem participa. Adriana, como compreender a vontade de Deus, sendo que ele nos deixou o livre arbítrio. Não tem discernimento suficiente para saber com a vontade de Deus para mim, o que devo fazer. Adriana, eu escrevi um livro inteiro para fazer a vontade de Deus. Ok? se você quiser meditar um pouco sobre a vontade de Deus. Agora, a vontade de Deus e o livre arbítrio são coisas perfeitamente ajustadas. Deus quer que eu faça a vontade de Deus, mas Deus não me obriga. Deus propõe, mas Deus não impõe. Se ele impusesse, ele estaria tirando o meu livre abrindo, mas ele não me impõe. Por que que muitas pessoas seguem Deus e muitas pessoas não seguem Deus? Porque cada um livre. Se Deus impusesse, todo mundo seguia Deus. Aí sim, aí Deus está tirando a liberdade. Não, Deus não tira. Porque Deus não quer ser amado na marra. O amor não tem valor se ele é na marra. Você gostaria que o seu marido, a sua esposa te amasse na marra. Me ame na marra, vou pegar você pelo colarinho, ou então eu vou te chicotear para que você me ame na marra. Eu gostaria disso? Não, não tem valor. O amor para ter valor tem que ser livre. Pronto, é assim. Deus quer ser amado, Deus quer ser louvado, Deus quer que siga a vontade dele, mas livremente, sem violência, sem quebrar a liberdade. Vanderlúcia, comprei uma bíblia das edições paulinas, de capa vermelha, tradições nos dias de hoje, não gostei muito. Me digam a bíblia boa para mim. Olha, o Vanderlúcia, eu gosto muito, por exemplo, da bíblia de Jerusalém, eu gosto dessa bíblia sagrada da Ave Maria, essa aqui, por exemplo, eu gosto da Bíblia de Ave Maria, gosto da Bíblia de Jerusalém, gosto da Bíblia da CNBB, não é bom, entendeu? Pode usá-las tranquilamente. Daniel, em uma passagem do Gênesis, diz que Adão viveu 930 anos, como se explica isso? Bom, o meu diretor espiritual, que nós já falamos dele aqui, D. Esther Bittencourt, no livro dele, que ele escreveu, ele chamou-lhe para entender o Antigo Testamento, ele fala que Adão não viveu 930 anos. O que acontece é que o judeu, quando ele queria valorizar uma pessoa, ele dizia que viveu muitos anos, porque para o judeu viver muitos anos era sinal de graça, de bênção. Então, como Adão foi o pai da humanidade, ele colocou 930 anos. Depois, as idades foram diminuindo, por quê? Porque os homens começaram a pecar. Então, na medida que os homens começaram a pecar, eles começaram a viver menos, entre aspas, segundo as tradições. Nós não podemos interprar o antigo testamento ao pé da letra, senão a gente comete erros. Penha, a Penha pergunta o seguinte, Deus no Antigo Testamento era bravo e castigava. E quando enviou seu filho Jesus, era todo amor. Então, Deus viu que estava errado antes? Não. Penha, Deus não erra. Veja, vamos explicar aqui a violência no Antigo Testamento. A gente pensa que é Deus que mandava fazer toda aquela violência. Não é bem assim. Acontece que o povo no Antigo Testamento vivia numa cultura, numa cultura do Código Amorabi, que era olho por olho, dente por dentro. Já era melhor do que antes, porque antes do Código de Amorabi era um olho por sete olhos. Ou seja, antes do Código de Amorabi, quando alguém matava uma pessoa de uma família, a família ia lá e queria matar a família inteira do outro. Com o Código de Amorabi melhorou um pouco. Agora não. É o seguinte, alguém furou seu olho, vai lá e furou só um olho dele, não furou os dois, não. Isso era uma cultura. Todos nós estamos presos numa cultura, ninguém escapa da cultura. O homem é meio prisioneiro da cultura. Então, na cultura do povo no Antigo Testamento, era normal um povo atacar o outro e dizimar o outro para que não se misturasse com ele. Entende? Isso era assim. E o povo lá no Antigo Testamento tinha ainda essa moral imperfeita. E achavam, da coisa com a consciência dele, que Deus queria isso e que Deus mandava isso. Então, eles escreviam que Deus mandou fazer aquilo. Mas não é bem assim. Era mais um fruto da realidade humana da época e que foi modificando, modificando, modificando. Você vê que nós chegamos, por exemplo, no Deuteronomo, que manda amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Nós vemos na missa, no domingo sobre o perdão, no livro Eclesiastes, que já é 200 anos antes de Cristo, perdoar, perdoar o outro. Então, o que acontece é que desde lá de Adão até Jesus Cristo, a moral foi aperfeiçoando, até chegar à perfeição com Jesus Cristo. Então, não se preocupe quando você lê o Antigo Testamento com aquela mortandade toda, aquele descastigo todo, Deus te mandava eliminar crianças, velhas, todo o povo, tal, não sei o quê. Era a cultura daquele povo que aparece ali. E que Deus entra nessa realidade, Deus entra nessa história e vai trabalhando com o povo. Deus tem que ter que comparava quando você educa uma criança. Quando você educa uma criança, criança é criança. Você não pode colocar para ela toda a condição moral que você põe para um adulto, porque a criança não entende. Entendeu? Então, você vai, à medida que a criança vai crescendo, você vai aperfeiçoando o juiz, o moral dela. Não é assim? Pronto, com o povo de Deus foi a mesma coisa. Então, quando lê o Antigo Testamento, esquece essa violência. Pega o sentido espiritual daquilo. Não fica com essa realidade toda de mortandade. Júlio, um corpo glorioso terá tatuagem? Se uma pessoa que teve tatuagem aqui na Terra vai para o céu, vai ter tatuagem? Ele fala assim, um cego no céu, enxergará? Sim. Uma pessoa surda no céu, ouvirá? Sim. Uma pessoa com cicatrizes e tatuagens terão a pele limpa, certamente terão. Deus vai inundar, Júlio, o melhor corpo possível, um corpo transfigurado. São Paulo fala, na Carta aos Filipenses, capítulo 3, versículo 20, São Paulo fala, nós somos cidadãos do céu. É de lá que nós esperamos o nosso salvador Jesus Cristo que transformará o nosso corpo num corpo glorioso como o dele. Então, será um corpo maravilhoso. Da melhor maneira possível. Tudo no nosso corpo que não estiver de acordo com a perfeição que Deus quis vai desaparecer. Está certo? jesuíno. Diversos historiadores relatam em seus estudos situações escandalosas envolvendo os dois papas que foram dirigentes da igreja no século 15 e 16, Alexandre VI e Júlio III. Alexandre VI é descrito como um corrupto, teve amantes e vários filhos em uma época que ele já havia estabelecido ser limado para o clero. Com relação a Júlio III, eu relato a que ele manteve uma relação homossexual com um jovem que lhe adotou. O que há de verdade nesse estúdio de historiografia? O Júlio, veja bem, tem vários historiadores que colocam a história da igreja. Aqueles que gostam da igreja colocam a história de um jeito, aqueles que não gostam da igreja colocam de outro. Eu nunca li, eu tenho aqui pelo menos uns quatro livros de autores sobre os papas. Eu nunca vi esse... Alexandre VI, que foi papo do ano 1500, ele tinha, sim, quatro filhos, mas não como papa, antes de ser papa. Tinha, sim. Isso era proibido? Era proibido. De novo, eu entro aqui, era uma questão da época. A época aceitava isso. Mas era papa, mas o que eu vou fazer? A época aceitava. Júlio III, dizia que ele era mais um general do que um papa. De certa forma, era verdade. porque a igreja tinha um estado pontifício inteiro. O papa era um governante de um estado com muitas cidades. Tinha até marinha, tinha soldados. Deus quis que a sua igreja caminhasse através dessas coisas. Entende? Basta dizer a você que no século X, décimo, cinco, seis papas foram assassinados por brigas internas na igreja. Famílias poderosas que queriam fazer o papa de qualquer jeito. Então, os cardeais elegiam um papa, um grupo de cardeais de uma outra família queria eleger outro papa, então, ela envenenava. Deus quis que a sua igreja caminhasse nessa situação. Isso foi se aperfeiçoando. Hoje, nós temos papas maravilhosos. Veja que nós temos três dos últimos papas que já foram canonizados. João Paulo II, Paulo VI, João XXIII, já foram canonizados. Eu penso que o nosso Bento XVI um dia vai ser canonizado. Veja como melhorou. É aquilo que eu falava antes, a moral vai se aperfeiçoando até para os homens da igreja. Vocês entendem? E a igreja sabe usar dessas coisas para conduzir a salvação ao povo. Agora, uma coisa muito interessante de dizer, nenhum desses papas que nem sempre foram bons, tem mais papas, tem papas horríveis, como João XII. João XII era um menino de 18 anos de idade. Vocês já pensaram um papa com 18 anos de idade? mas ele era papa legítimo, foi eleito por um conclave da época. Tanto é que ele foi deposto pelo imperador Hortão I. A ciência. Deus não... Jesus não garantiu que a igreja seria impecável. Os filhos da igreja seriam impecáveis. Ele não prometeu isso. Ele prometeu que a igreja seria invencível. Ok? A igreja não... Cristo não... Veja, no grupo do Cristo, meus irmãos, nos 12 que o Cristo escolheu, um foi traidor. Um. Então, houve muitos papas e bispos traidores. Mas a igreja continua o seu caminho. Agora, uma coisa bonita, nenhum desses papas teve algum documento dele, alguma bula pontifícia revogada em termos de doutrina. Porque na hora que ele age como papa, o Espírito Santo atua nele. Como homem, ele é pecador, mas como papa ele tem assistência do Espírito Santo. Isso é muito interessante na história dos papas. Eu já contei aqui uma história para vocês de um historiador protestante, Ludwig von Pastor. Ludwig von Pastor. Ludwig de Luiz. Era um historiador protestante, mas que ele tinha muito interesse de estudar os papas. E escreveu uma obra com 40 volumes. Eu conheço essa obra. Existe em espanhol. sobre os papas. Sabe o que o homem fez? Depois que ele acabou de escrever a história dos papos, ele se tornou católico. Deixou o protestantismo se tornou católico. Sabe por quê? Porque ele disse que se essa igreja católica não acabou com tanta miséria dos seus filhos, com tanto pecado dos seus filhos, é porque de fato essa igreja é divina. Só Deus podia manter essa igreja viva até hoje. e o Ludwig como pastor se tornou católico. Olha que beleza. Então, Deus sabia que a sua igreja ia ter santos e pecadores na sua igreja. É o joio e o trigo. A parábola é clara. Isso é até o fim do mundo. Mas no final o Senhor vai separar o joio e o trigo. Rosinária pergunta um na hora da consagração devem ficar de joelhos até que momento? Até acabar a consagração. Acabou a consagração. O padre consagrou o pão, consagrou o vinho. Depois que nós rezamos, né? Eis o mistério da fé. Ali você já pode se levantar se você quiser. Se quiser, pode continuar de joelho. Certo? Segunda pergunta. O que significa quando o padre parte a hóstia grande em duas partes? É aquilo que Jesus fez. Partiu o pão e deu aos seus discípulos. É o símbolo de Cristo que parte o pão e distribui para os seus discípulos. Esse é o significado. Josiane, minha pergunta é sobre entregar os nossos sofrimentos pela salvação das almas e conversão dos pecadores. Existe um ritual específico para isso ou posso fazê-lo apenas com as minhas palavras? Pode. Não tem ritual, não. Certo? Quando você está sofrendo, né? Oferecendo o seu sofrimento, ofereça a Deus. Aí a pergunta é assim, quando eu estou, quando eu ofereço o meu sofrimento, posso tomar remédio para aliviar a dor ou tem que suportar? Pode tomar remédio, sim. E deve tomar remédio, sim. Deus não quer alguém doente, não. Qual é o sofrimento que a gente vai oferecer para a vida? Aquele sofrimento que você não tem como se livrar a vida. Você entendeu? Um parente que morreu, uma doença que você carrega, uma dor que você tem que mesmo com remédio, com exercício, com terapia, você não consegue aliviar. mas trate sim do seu corpo. Não fique sem tomar remédio, não fique sem ir ao médico, não fique sem fazer o exame, não. A igreja ensina que a gente tem que se cuidar, sim. Silvana, por que os padres e os fiéis da igreja não dão exemplos bons para o que estão chegando agora ou voltando ao pai? Silvana, eu não posso responder pelos padres e pelos fiéis que não dão um bom exemplo. por que que não dão um bom exemplo? Eu já falei aqui, eu acho que falta espiritualidade, falta vida de oração, falta meditação, falta rezar mais, entende? Falta humildade, falta as práticas das virtudes espirituais. Luciano, como se explica a subida de Elias numa carruagem de fogo se o céu só foi aberto com a morte de Cristo. O Lúcio, não Estevam de Tencourt, o meu querido não Estevam de Tencourt, dizia que Elias não foi para o céu, que esse arrebatamento de Elias num carro de fogo, segundo os bons teólogos, dizia Dom Estevam, era apenas figura de linguagem para exaltar a grandeza de Elias. Assim, eu falei aqui daquela idade longa dos patriarcas, era maneira de exaltar que Elias foi o maior profeta do Antigo Testamento. E veja que Elias mandou matar quatrocentos e tantos profetas de Baal. Olha a cultura, que foi o grande profeta, a igreja o chama de santo, santo Elias, até a festa dele. E ele mandou matar todos os profetas de Baal. Veja como é que é a cultura da época. A santidade da pessoa está na consciência da pessoa de acordo com a época que ela vinha. Então, esse arrebatamento de Elias não esteve, Dom Estevam, dizia que era apenas figura de linguagem. Mas Elias não foi para o céu porque, de fato, o céu foi aberto com a ascensão de geriria ao céu. A morte e a resolução é a ascensão. Virgílio tem ouvido muitas críticas, ao meu ver, infundadas ao concílio Vaticano II. Realmente, Virgílio, infundadas. Supostamente dizendo que não somos obrigados a concordar pelo fato de não ter sido definido um dogma no concílio. E daí o concílio não foi convocado para enfrentar nenhum merezinho. O concílio foi convocado para fazer o que João XXIII pediu no Pentecostes para a igreja. O adiornamento. O que João XXIII chamava de adiornamento? Ter uma atualização da igreja. Não na doutrina, mas na pastoral. Tanto é que o concílio foi mais um concílio pastoral do que doutrinário. Mas foi também doutrinário. E nós não podemos deixar de usar a doutrina do Vaticano II. Ora, quando você pega, meu irmão, eu queria que você fizesse uma experiência. Você pegasse o seu catecismo da igreja católica e você for lá no final do catecismo e tem todas as citações que o catecismo traz, você vai ver quantas e quantas e quantas citações do catecismo traz do concílio Vaticano II. Assim como de outros concílios. Então, é uma tristeza, é um absurdo essas pessoas que ficam criticando o concílio Vaticano II. todos os papas depois do concílio Vaticano II, desde João XXIII, que começou, Paulo VI, João Paulo I, João Paulo II, Bento XVI, Francisco, seis papas, seis papas aprovaram 100% do concílio Vaticano II. será que nós leigos vamos discordar de seis papas? É uma imprudência, é uma ousadia, eu diria, é muita soberba espiritual. Sim, desafiar seis papas, pelo amor de Deus, jamais estou fora disso. Iracema, tem-me questionado, será que nossas orações pelas almas do progatório, os livros do progatório, Iracema, claro, Iracema, não duvide da oração, não duvide que Deus escuta a sua oração, reze pelas almas, o texto, ofereça as comunhões, as esmolas, os sacrifícios, se você tem parente que já morreu, pai, mãe, irmão, te ofereça, eles estão esperando essa ajuda, a igreja explica que a alma do progatório não pode mais fazer nada por ela, por isso que o progatório é comparado com uma prisão, porque na prisão, a pessoa que está presa aqui nesse mundo, o que ela pode fazer por ela? Nada. Se não levarem comida, ela morre de fome, se não levarem sabonete, ela não toma banho, se não tiver água, ela não toma banho, ela não tem nada, ela está presa. Entendeu? A alma do progatório, ela está presa espiritualmente, ela não pode mais conquistar méritos diante de Deus, então, é a nossa oração por ela, o nosso sacrifício, o nosso jejum, o nosso esmola, nossas missas, nossas indulgências que vão socorrer-las. É uma caridade sem tamanho. Rosane, professora, por que só falam sobre interno e progatório? E o céu, ninguém fala nada. onde estão os mortos? O Rosane, a igreja fala do céu, sim, né? Para o céu vão todos aqueles que morreram perfeitamente santificados. E o céu é uma coisa maravilhosa. São Paulo diz, né? Olhos humanos jamais viram, ouvidos humanos jamais ouviram, e coração humano jamais sentiu o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Nós precisamos desejar o céu, desejar o céu. Santo Afonso de Ligório dizia que no purgatório tem um sofrimento especial para aquelas pessoas que não desejaram o céu. Por quê? Porque Deus nos fez para o céu. Então, nós temos que desejar o céu. O inferno não foi feito para nós, o inferno não foi feito para o demônio e os seus anjos. Eles criaram o inferno. o inferno não foi feito para nós. O purgatório, sim, porque é uma chance de santificação que Deus nos dá. Mas a nossa morada eterna é essa. Muito bem, Emerson, professor, pessoas que dizem ver pessoas aparecidas ou ouvindo vozes, vultos, pode explicar isso? Bom, eu já falei que Deus pode permitir a aparição de uma alma, mas também o malvado pode se manifestar também, né? E a gente pensar que é coisa de Deus, às vezes não é coisa de Deus, pode ser também coisa do demônio. Então, jogue mágoa benta nesse ambiente. Quando apareceu um vulto para você, o que que Santa Teresa dava a fazer? Jogava a mágoa benta, né? E o bicho desaparecia. Maria Célia, como fazer para comundar uma pessoa celíaca, a pessoa celíaca é a pessoa que não pode receber a hoste porque tem trigo, o trigo tem glúten, e glúten, algumas pessoas chamadas celíacas que tem uma alergia e pode até sufocar a pessoa, né? Então, a pessoa deve tomar uma gotazinha do vinho, entende? Pedir ao padre, o padre vai deixar ela comungar o vinho, porque quem comunga o vinho ou a hoste recebe Cristo total. E ensina isso. No vinho está Cristo total, corpo, sangue, alma e divindade. Na hoste também. Por isso que basta comungar o pão que você comungou Cristo total. Ou basta comungar uma gotinha, um pouquinho de vinho que você recebeu Cristo total. É o chamado celíaco. Maria, Maria Silva, porque tem gente que não assiste a celebração porque diz que não é o mesmo que missa. Onde está a diferença? Maria, não é missa mesmo. A celebração da palavra não tem consagração. Então, não tem a presentificação do sacrifício do Cristo em Palma. Mas é uma coisa boa. Quando a pessoa não pode assistir à missa, ela deve, sim, participar da celebração. Não é a missa. Não tem consagração. Mas tem validade, sim. Não tem validade da missa, evidentemente. Silvana, por que não conseguimos às vezes fazer o que Deus nos pede? Miséria humana, Silvana. Mas não desista, não. Continue pedindo a graça de Deus, continue rezando, continue perseverando. Um dia, a gente vai se superando. A cada dia, a gente vai se superando. É a nossa fraqueza, o pecado original que deixou em nós todas essas consequências. Vera, sobre os vídeos da Mariore, Mari, Jori, mais alguma ali, Jori, Dawey, de revelações sobre o final dos tempos. O senhor a conhece? Não conheço, Vera. Não conheço. Já tentei até encontrar, não conheço. Se quiser ver, eu ando a manjo para que eu possa ter uma ideia. Nunca vi a igreja falar nada disso, sobre ela, porque eu também não conheço. Rafael, existem condições ou critérios específicos para ser realizada a unção dos enfermos? Sim. Um diácono pode ministrar esse sacramento ou apenas um padre? Não só um padre, diácono não pode. Quando é que a unção dos enfermos pode ser ministrada? O Catecismo ensina que quando a pessoa começa a correr risco de morte. É bem claro. Não é qualquer doença que a pessoa pode receber a unção dos enfermos, não. Se o médico disser, a pessoa já está começando a correr risco de morte, aí chame o padre para a unção dos enfermos. Ou então, o Catecismo fala que uma pessoa, por exemplo, idosa, vai passar por uma cirurgia, já tem aí mais de 70 anos, pensar que na cirurgia nem sempre um idoso aguenta, né? Então, ele pode receber a unção dos enfermos antes da cirurgia. Mas só a pessoa idosa ou pessoa que o médico diga é uma cirurgia de alto risco. Pode ser até um jovem, mas se a cirurgia for de alto risco, né? Aí a pessoa pode também receber a unção dos enfermos. Raimunda, por que por que que eu tenho pensamentos que me atormentam? Não sei o que posso fazer para me libertar. Raimunda, eu já falei aqui, quando tiver pensamento, reze, reze o credo, reze o texto, invoque Nossa Senhora, ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a nós. Fale isso 50 vezes se for preciso. Pega o texto, 50 vezes minha Senhora e minha Mãe, eu me consagro a vós. Livra-me desta tentação. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Senhor Jesus, meu Salvador, meu Deus e meu Senhor, livra-me desta... Entende? E fica rezando até o pensamento desaparecer. Roberto, uma pessoa que nasce de uma relação fora do casamento, adultérico, é uma pessoa que nasceu fora dos planos de Deus? Roberto, evidentemente, Deus não quer que alguém seja gerado fora do casamento. Quem faz isso? Os pais dessa criança cometem um pecado, um pecado de adultério, mas a criança não tem culpa dele. Ok? Então, Deus não quer que uma criança seja gerada assim. Entende? Mas se a criança é gerada assim, Deus vai acolher essa criança. Essa criança pode ser batizada, pode ser crismada, ela não tem problema nenhum, não tem culpa nenhuma. A culpa vai ser só dos pais que precisam pedir perdão a Deus. Patrícia, queria perguntar por que a quantidade do som nas suas lives ficou mais baixa. Patrícia, é o seguinte, que eu estou fazendo uma live agora por uma plataforma chamada streamyard.com, porque com essa plataforma eu consigo ao mesmo tempo atingir o pessoal do Facebook e o pessoal do YouTube. e no meu celular que está aqui na minha frente, no meu celular que está aqui na minha frente, eu faço pelo Instagram. Então, ao mesmo tempo, ao mesmo tempo, eu atinjo o YouTube, eu atinjo o Facebook e atinjo o Instagram. Então, assim, mais pessoas podem me receber. Você entendeu? Mas aí, infelizmente, eu não posso usar o microfone de lapela, eu tenho que usar o microfone do computador, do microfone do celular. Ok? Tenho que usar a camerazinha aqui. Mas, se você colocar aí o aparelho de ouvido, você vai escutar. Certo? Patrícia pergunta o seguinte, não, você já foi, Américo, tenho respeito e admiração pelos nossos antepassados, os negros e as negras que benziam e curavam com plantas e rezas. Como é que a gente católica veio disso? O Américo, a gente também respeita os antepassados, só que ele disse, teologicamente, quem tem que benzer objetos, a água e mais, é aquele que recebeu o sacramento da ordem, recebeu ou o diácono, ou o sacerdote, ou o bispo. Esses é que tem a unção divina para benzer. Entende? Então, é o que a gente ensina. Marli, professor, o dilúvio e a árvore de Noé existiram ou são alusões a uma grande chuva e ao templo respectivamente? Marli, houve dilúvios. Sabe que na história antiga eles narraram mais dos 150 dilúvios? Mas não era uma inundação na terra inteira. Era uma inundação, como a gente vê na televisão, um dilúvio lá numa cidade, tudo, tudo era aquilo. Isso havia antigamente. Então, houve muitos dilúvios. Entende? Então, o escritor sagrado narrou um desses dilúvios para contar uma história religiosa. E Deus purificou a humanidade numa região que a humanidade vivia com um grande dilúvio. Mas não foi assim um dilúvio universal. Não houve um dilúvio universal. Júlio, por que Jesus se transfigurou diante dos apóstolos? Júlio, por que Jesus estava a caminho para ser crucificado? Então, ele queria que os apóstolos não se desesperassem quando ele morresse na cruz e soubessem, tivessem uma visão dele um pouco mais forte como Deus. Então, se transfigurou. E apareceu ali Elias e Moisés para mostrar para os apóstolos o que Elias representava os profetas e Moisés representava a lei. Eles tendo Jesus no meio aprovando toda a atividade de Jesus. Então, assim que depois que veio o Espírito Santo sobre os apóstolos, apóstolos lembraram disso. E viveram essa alegria de ter visto Jesus transfigurado. Foi para fortalecer a fé dos apóstolos. Ok? Pergunta da Mirtes. A minha dúvida é por que no credo temos que rezar creio na ressurreição da carne, pois eu acho mais correto na ressurreição dos mortos, pois vamos ressuscitar no corpo glorioso e não nessa carne perecida. Ô, Mirtes, a igreja vê a mesma coisa. Ressurreição da carne ou ressurreição dos mortos. Por que fala da carne? Que é a ressurreição do corpo. Você entende? O corpo é feito de carne. Mas é a ressurreição, não importa a palavra carne ou morte, é a ressurreição da pessoa, do corpo da pessoa, isso que é importante. Agora, o credo foi escrito pelos apóstolos, então não somos nós que vamos querer mudar o credo. Joana pergunta o seguinte, professor, os apóstolos usavam a Bíblia versão dos setenta, Jesus usava essa também? Olha, a Bíblia que havia era a versão dos setenta, né? E os judeus usavam só setenta anos, cem anos depois de Cristo, né? Ou no ano cem, mas no meio da era de Cristo, é que os judeus alteraram a Bíblia deles, retiraram os chamados livros deutero-canônico, mas na época de Jesus, sem dúvida, usavam a pressão da septuaginta. Muito bem, meus amigos, nós temos aí uma hora e três minutos de conversa, já deu para cansar, né? Vocês e a mim também. Então, amanhã, se Deus quiser, a gente volta. Olha, só para vocês terem ideia, hoje eu respondi cerca de cinquenta e duas perguntas, e tem pessoa que faz duas, tem pessoa que faz três, tem pessoa que faz quatro perguntas. Pelas minhas contas aqui, eu recebi, respondi cinquenta e duas perguntas. Amanhã, hoje, eu respondi as perguntas do Facebook. Amanhã, eu vou me dedicar às perguntas do YouTube e as perguntas do Instagram, ok? Então, se você mandou essa pergunta pelo YouTube ou pelo Instagram, espere que amanhã a gente vai, então, responder essas perguntas, tá bem? quero convidar você a conhecer o nosso Clube do Livro. O Clube do Livro é um programa nosso em que cada mês você recebe dois livros ou três livros. Um mês, dois, um mês, três. Ao preço de trinta e sete reais por mês. Você pode fazer uma assinatura por seis meses ou por um ano e receber esses livros. Ok? Sempre é um livro editado novo e mais dois livros que já são do editor. Ok? Se você quiser conhecer, entre aí no nosso site loja.cleofas.com.br Lá onde tem, assim, busca, lá na busca você escreve Clube do Livro e você vai ter as informações. Eu queria pedir a você para divulgar esse trabalho nosso. Esse trabalho é que tem conseguido manter a editora e que me tem dado condição da editora conseguir publicar mais livros. Principalmente o Clube do Livro nesse tempo de pandemia em que as livrarias não funcionam direito portanto as livrarias não recebem muitos livros. Então, é esse Clube do Livro que tem me ajudado. Eu agradeço muito a você. Que Deus te abençoe. Fique com Deus. Tenha uma santa noite. Amém.